Vera Terzinha. Eu também. Surpresa! Parabéns, querida. Parabéns, Terzinha. Ah, não acredito que vieram. Obrigada. Vocês fizeram isto tudo à escondida. Se não fosse surpresa, não tinha graça, não é? Olha, mana, a Vera não veio porque os padrinhos dela, que são do Brasil, passaram por Lisboa e ela não teve como escapar ao jantar de família. Ah, não faz mal. Ela foi a primeira a darmos parabéns. Bom, eu quero apresentar-vos uma pessoa muito especial para mim. Este é o Gabriel. Olá. É um prazer conhecê-las. Olá, Gabriel. Boa tarde. Como está? Bem, obrigado. Eu quero dar-vos os parabéns pela fantástica educação que deram à Teresa. Ela é maravilhosa. E está na hora dos presentes. Toma, está bom. Toma, Teresa. Ah, tantos. Que idade é que achas que o rapaz tem? Eu não sei, mãe, mas ele é bastante mais velho que a Teresa. Sim, é bastante mais velho.